Tiago Lacerda Divulgações As sensações de Paudalho Eu adoro a putaria e tu pode ter certeza Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu dou é buceta Rosa pra menino becha, porque pra homem eu vou não tenho tipo a mal design coca